Finalizada há pouco a reunião de Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Ele quis ser imuno novo aqui nesta quarta-feira com o apoio de um dos líderes, o próprio Evaldo Carso. Evaldo, não é a primeira vez que o Paulo vem aqui, não vem, só pedir voto, ele tem serviço prestado imuno novo. Boa noite, boa noite a todos. Olha, foi uma reunião muito produtiva, agradecer de coração a presença do Paulo Corrêa, a qual eu apoio desde 2017 e é muito gratificante, inclusive o doutor Paulo Corrêa, ele já nos destinou mais de 300 mil reais em emendas para Mundo Novo e ficou na promessa. Eu tenho certeza que quando ele promete, ele cumpre, para o próximo mandato vai nos ajudar muito mais. E eu estou feliz, muito feliz mesmo, porque olha, com esse tempo aí, graças a Deus, conseguimos reunir mais de 150 pessoas, a qual todas, né, imbuídas em nos ajudar. E eu estou muito contente, né, porque estou apoiando o Paulo Corrêa como deputado estadual 45222, e também o deputado federal Beto Pereira 4545, Eduardo Riedel, Tereza Cristina e Bolsonaro. Eu fico contente, Bruno, que foi muito, muito gratificante, sabe, assim, estou muito, muito feliz, e peço a você que está me assistindo nesse momento, pense com carinho, escolha os candidatos, certo, que você tenha, assim, a, como aquilo que eu vou dizer, você tenha, assim, sabe, a afinidade, você vê como é que o trabalho que é feito em Mundo Novo, pelos deputados, que você possa, de repente, vir a escolher. Mas eu peço a você, que você pense que, ali, faltam apenas quatro dias, e, na verdade, o nosso país, o nosso estado, está nas suas mãos. Depende de você escolher as pessoas certas, para que o nosso Brasil continue crescendo da forma que está. Então, fico muito contente, muito obrigado, Bruno, e se Deus abençoar, aí, a gente vai ser vitorioso, Eduardo Riedel vai ser o nosso futuro governador, e, com certeza, Bolsonaro também, nosso futuro presidente, e é o que eu digo de coração. Muito, muito obrigado, e não se esqueça, hein, e mais um detalhe, a votação é das sete da manhã às quatro da tarde, mudou, das sete da manhã às quatro da tarde. Então, porém, coloca bem na sua cabeça, porque era, era das oito às cinco, né, agora é das sete às quatro da tarde. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Obrigado, Evaldo. O Paulo que tem o serviço novo, e o slogan dele é cuidando bem de você. Cuidando bem de você. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, e, com certeza, o comprometimento dele com a nossa cidade, eu espero, não, com certeza, vai ser assim, de muita alegria. Muito obrigado. TV Sobrinho, diretamente aqui do Comitê de Eduardo Rido, na última reunião do PSDB, ou dos co-religionários do partido, para a sua TV web, TV Smartphone, Android, é muito mais conteúdo para a sua vida, Bruno Leal, que imagem de Beuco, Carol Oliveira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.